Fala player, beleza? Willzer aqui, hoje a gente vai de gameplay de Hatchet e Clank, com esse carinha aqui ó, que chegou essa semana, tem um vídeo no canal aí, falando um pouco sobre o novo DualSense Midnight Black, e player, o jogo chegou atrasado pra mim, por isso que eu tô lançando aí o vídeo um pouco depois do lançamento, mas eu faço questão de trazer esse jogo pro canal, porque, enfim, é um jogo exclusivo pra Playstation 5, né, um jogo, uma franquia desde 2002, lançado lá atrás pra Playstation 2, e é um jogo, cara, uma franquia de respeito, né, Insomania aqui aí, que manda muito bem, não tem nem o que falar. Então vamos aí pra gameplay, pra entender como que é um pouco o jogo, e fazer uma coisa, vamos fazer uma gameplay aí, e já falando pra vocês um pouco da experiência, como o meu amigo Gabriel Trindade fala, cara, é, o médio, ele foi feito pra você se divertir, né, então, vamos aqui de Recruta Novato, a gente tem Explorador, Agente Rebelde, na realidade é Agente Rebelde, né, que é o intermediário aqui, é uma escolha equilibrada para jogadores mais experientes, desagressividade, dano, tudo no médio, então vamos pro médio, configurações do controle, iniciar jogo, ah, tá, função de vibração atmosférico, totalmente ativada, assim, tá tudo desde o vento soprando em seus cabelos até o cascalho sobre seus pés, cara, é só jogando mesmo pra entender realmente o que esse negocinho aqui faz, e é exatamente, deve ser igual o astro, playroom, né, intensidade da vibração 10, gatilhos adaptáveis, permite sentir a vibração e resistência de L2 e R2 de acordo com a ação no jogo, modos gráficos, eu vou colocar desempenho, que eu tô gravando em 1080p, então, eu vou colocar aqui em desempenho modos 60 quadros, ah, que inclui o traçado de raios, que é o ray tracing, áudio em inglês desligar, inverter, não, 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 é tudo isso mesmo, quase padrão do jogo, e bora pra gameplay. Cyberpunk. Dublagem tá legal, hein? Dublagem tá legal, hein? para modificação comportamental obrigatória, vai ser feirinho. Legal. Tá louco. É o Ratchet? Eu acho que não, hein? Será que é a menininha já? Parece que o traje está funcionando. Alta a camuflagem. Integrante da resistência. É a menina mesmo. Ali está a assistente, e ali está o Infobot. Uh, belo trabalho. Agora saia daí e decodifique esse negócio. Onde está o Infobot? Esperar entrar na gameplay mesmo, para ver se é tudo isso, né? Com relação aos gráficos aí. Vai, vai, vai. A nave está logo à frente. Aonde você está indo? E aí, querido. Tem um pra cá. Elkabong. E aí, está tudo bem. Viu? Sou só eu. Ah, legal. Ah, procurado aí, ó. Meu, eu acho ele muito estranho, cara. Ele não é nem gato, nem nada. Ele é um bicho estranho, né, cara? Virou mascote, né, cara? Pelo que eu ouvi a galera falar que era um jogo da... Era um... Um desenho da Pixar, onde você joga, né? Cara, está bonito. Vamos ver. Para ver a biografia dos personagens. Faça qualquer coisa para proteger a sua galáxia. Possamos pular cara a cara com perigo. Só as comparações. Legal. Aqui tem uns personagens. Conforme for aparecendo mais personagens, vai aparecer aqui. Cara, o... E é exatamente isso. Você consegue sentir o passo dele no DualSense de acordo com o solo, o terreno. Cara... E aí? Ô, louco. Ah, opa. Desculpa aí, cara. Ah, só tem uma arma por enquanto. Esse negócio de flutuar ainda tem. Continua. Aqui a chave inglesa dele. Cara, olha a quantidade de elementos que tem na tela. O negócio está se mexendo ainda. Impressão minha. O negócio está se mexendo. Pegar as... As porcas aqui, né? Ô, querido. Canhão. Que da hora. Cara, bastante elemento na tela animal. Deixa eu ver se tem arma aqui. Só tem esse. Bem legal. Bem legal. Tem mais alguma coisa pra cá? A impressão minha... Ou agora ele corre, cara? Eu não lembro se ele corria nos anteriores. Eu acho que não, viu? O L3, isso aqui, ele corre. Boa, boa. Mira. L2, e jogar a chave inglesa. Beleza. Ah, que... Sem munição. Bom, agora a gente já tem. Ó, já dá pra perceber o gatilho adaptável aqui, ó. Deixa eu mostrar com mais calma pra vocês. Aqui ele atira normal. Se você puxar um pouquinho mais... Ó. Ele já dá um tiro mais... Uma cadência maior, né? Beleza. Vem embora. Ô, louco. Ei, acho que encontrei o Lombux. O que é que eles estão tentando ensinar aqui? Tem uma recompensa bem grande... Alguém... Ratchet. Eu acho que isso não faz parte do jogo. Fala isso, verdade. Ah, meu Deus. Ha, ha, ha. Dublagem tá boa, velho. Eu joguei tanto o Returnal, cara, que eu tô procurando o botão de esquiva aqui. Não tem. Cadê a galera? Opa. No trilho ali, como... Mano, isso me lembra muito Sonic também. Ativando o Magnebotas. Magnebotas. Tem mais alguma coisa aqui? Continuar. Bele uma carota. Nem adianta sorrir e acenar, hein? Aposto que os Bloods estão por trás disso. Ou os Kragmitas. Ou o Dr. Nefários. Sem chance. O Nefários pintou as judeiras já faz tempo. O Nefários já era. Cara, muita Killtsine, né? Rápida. Ô, Lô. Tá louco? Já era, meu louco. Nossa. Como é bom pegar item, né, velho? Adoro o joguinho que dá item assim. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Não. Cara, eu lembro que esse jogo ele dá muito item, né? Aqui eu já sei o que dá pra fazer. Ah, dá pra mudar. Triângulo muda a arma. Dá uma pixelada na galera. Que animal. Tá, aqui também troca de arma. É a nave agora? Sai, doguinho. Sai, doguinho. Da hora. Tem uma câmera lenta ali. Cara, estilhaçou a nave. Retracing, legal. Funcionando direitinho. Reflexo ali, ó, dele no... No piso. Essa galera só serviu pra animar mais a festa. Muito bom. Cara, o jogo tá muito colorido. Eu tinha preparado um discurso, mas levando em conta que nosso evento está sob ataque, vou direto ao ponto. Ratchet, não sei onde eu estaria sem você. Você é meu melhor amigo. O meu parceiro... Meu irmão, camarada. ...tanto para... Eu consertei o dimensionador. Agora você pode viajar pelas dimensões e encontrar sua família. Ah, cara, eu... Estava na cara, né, que isso aconteceu. Estava na cara, né, que isso aconteceu. Será que ninguém mais imprime o manual de instruções? Ih, mano, acedou o moio. Eu achei que esse cara tinha morrido, acho que no último jogo, né. Que da hora. Cara, bastante filmezinho já. Bastante filmezinho já no começo do jogo. Cara, nada de loading. Precisamos tirar o dimensionador das mãos do Doutor Nefários. Sim, e rápido. Seja qual for o plano dele, boa coisa não é. Cara, o negócio está muito fluido, velho. Pula, 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 maluco. Vem quebrar maluco. Venho se descevando a passo. Não. Vocês ainda são aqui? Claro que sim. Por que não estariam? Espera, acho que os fogos do warg podem ser úteis. Vamos, Doutora. Nossa, mano, que zona Só bicho estranho Só bicho estranho Boa Quanto que eu tenho? Tenho 2065 Boas vendas da barraca da dona Zurcon A loja completa para aumentar seu arsenal Beleza Aniquilador Pressione para ver uma demonstração É o Patolino falando? Não para a doce, doce destruição Você pode puxar o gatilho de disparo até a metade Para atirar de um cano só Ou se estiver confiante Puxar tudo para atirar com os dois Deve ser o gatilho adaptável, né? E aqui a bomba de estilhaço Bomba de estilhaço Hum, legal Bom, vou pegar esse aqui A dona Zurcon sabia que você ia escolher Tá Mais valentões chegando Vamos ver se é... Oh, oh, maluco Logo a shotgun É isso mesmo Se você encostar É um tiro só Se você puxar até o talo Ele dá dois tiros Eu quero comprar aquela outra arma lá Quanto que tem? Cadê um de marca? Ah lá embaixo Já dá para comprar outro, eu acho Cadê a tia? Tia, abre aí Cadê a tia? Continuar Ah, 1250? Pô Acho que tem... Ah, tem aqui Ah, agora foi Agora foi Você tem um olho bom Muito bom Dublagem, velho Se isso tivesse Há 20 anos atrás Como seria divertido Tá Arma padrãozinha dele Sai galera Sai, 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 sai O bicho está pegando Deixa eu pegar aqui Para ver como que é A bombinha Opa Larga o dimensionador Nefários Larga o dimensionador E... Esse jogo Ele teve até série, né De desenho animado Spoiler Você fica exausto Só preciso descobrir Essa droga de coordenada Diga um adeus O que você quer? Vixi Ih, mano Ferrou tudo Nossa Nossa, velho O que é que aconteceu? Acho que temos um pequeno problema Aponte já era Tem que ter outro jeito de atravessar Hum As fendas estão reagindo Ao quarto ativador da sua luva Tente apontar para uma delas Aperte ali um Para usar o Pula fendas É o que a galera Prometeu, né Cara Assim É o que a galera Prometeu, né Ó, tem outro negócio ali Cara É muito doido isso, né Ele não Não chega a mudar de De dimensão Mas ele puxa A dimensão Para cá, né Ó, que louco Opa Esqueci que tinha uma bomba ali atrás Quanto será que o Nephario está pagando para esses caras Acho que não é o suficiente Cachorrinho, cachorrinho Cara, tem muito elemento na tela, velho Eu estou confundindo quem é inimigo e quem não é inimigo Cara, achei isso muito louco, velho Ó, o Retracing aqui funcionando Vamos ver as outras opções que tem aqui De configurações visuais Desempenho, vem só a alternativa do modo de desempenho com TR Com traço de raios Que é de 60 quadros por segundo Que troca o traçado de raios para uma resolução de imagem maior Modos gráficos Então vamos colocar aqui Fidelidade Qual que é Acho que eu estava nessa aqui, né Eu estava nessa E aí aqui desempenho Ele vai para o último checkpoint Qual que vai ser o checkpoint? É, o jogo fica Bem mais fluido Opa Ah, mas aí, ó Cadê o espelhinho? Não tem mais Tá vendo? O espelhinho ali já não tem mais Entendi Então aqui a gente está no modo desempenho Que ele ativa praticamente tudo no 4K E ele melhora bastante a resolução Mas você perde A... Olha que da hora Você perde O Retracing, né A taxa de raios Vamos ver outro aqui Desempenho Então isso aqui 60 quadros Que troca o traçado de raios Para uma resolução de imagem maior Beleza Fidelidade Modo de 40 quadros por segundo Com recursos gráficos Como traçado de raio Iluminação aprimorada Efeitos visuais adicionais E mais densidade visual A resolução da imagem é de 4K Modo padrão Vamos mudar aqui Não E o legal é que assim O SSD nem carrega, né É Cai bastante a taxa de quadros Mas você vê Que tem bastante coisinha De iluminação Olha isso aqui Esse negócio dourado Aqui Se você não aparece alguma coisa Não, mas eu acho que ali vai aparecer Olha, já tem um espelhinho O Retracing ali Com reflexo O que mais aqui? Olha, essa parte aqui da janela Refletindo Tudo que tem lá do outro lado A iluminação aqui Aqui mais uma janela Refletindo É realmente Melhora, mas Mas a taxa de quadros Cai Né, não fica tão boa não Dá pra ver até por esse dourado aqui Como que fica legal Aqui no chão Tá vendo? O reflexo Que legal que fica É, fica bem bonito Vamos ver Qual que é o outro O desempenho A versão alternativa Do modo desempenho Com traçado de raios De 64 por segundo Que é o É, tem fidelidade Que são os três Que a gente acabou de ver A gente tá nesse aqui, né Um desempenho com raytracing Eu acho que não mudou Pera aí Desempenho com raytracing Fidelidade Esse aqui que a gente estava É esse aqui que a gente estava Que é Que aparece Show Mas deu pra ter uma ideia, né De como que funciona O sem raytracing Sem nada Que é esse aqui Que troca o traçado de raios Pra uma resolução de imagem maior Beleza Que é esse aqui, ó Aí aqui Tá vendo que fica mais opaco É, galera O reflexo ali Não reflete tão bem E aqui perde também Muito bom Muito bom Já deu pra ter uma ideia Então a gente vai aqui Com o raytracing Que é o que eu vou escolher Ele vai rodar Ele vai rodar em torno De 60 quadros Com raytracing Beleza Vamos pegar os itens aqui Nossa, mano Um dinossauro ali Tudo bem, né Que pra esse mundo aqui Dinossauro Acho que não tem nada demais Opa Parece uns tubarãozinhos Olha que animal O chão Como fica Que da hora O cara tá pendurado Aqui mesmo Ai, cara Cadê? Cara, eu sou o cara Que eu não gosto De deixar nada De item pra trás Cara Ixi Ih, caramba Deixou até a arma dele aqui Não, é aqui Nossa A nave do Nefarius Temos que dar um jeito De chegar até ela Os táxis que saem Daquele ponto Passam bem perto dele Então é melhor Pegarmos carona Tem um Ah, sempre tem alguma Coisinha aqui atrás Boa Cara Cara, é muito bom Fazer isso, velho Não é melhor a gente Tirar do Nefarius Primeiro Ah, que da hora, né Puta Que louco E agora E agora E agora Opa O cara Pra onde nós vamos Duplo pulo O que tem aqui O que é isso Não é nada Vamos quebrar tudo Vamos quebrar tudo Próxima parada Nefarius Essas fendas Estão saindo Nossa, velho O Nefarius Já tá passando Dos limites O que é isso Opa Ei Tá unindo o mundo Dele com o da Da menina lá Deve ter outra caixa Disso por aqui Em algum lugar Só coisa boa À disposição Não, não tem nada aqui Já comprei Tudo que tinha que comprar Essa é a parte do trailer, né Será que o doutor Nefarius Ressurgiu depois Desse tempo todo Só para tentar Conquistar o universo De novo Sim E olha que ele tá Conseguido Nossa, subi de nível Beleza Opa Você Bom trabalho Ratchet Não teria conseguido Sem você, amigo Cara Tem hora que eu fico perdido Que não é difícil, né Opa Não Não acontece nada Vamos ver se tem Algum item para trás Cara Isso é muito bom Vai Vai tá sacado Olha o boss aí Olha o boss Deixa eu só Tirar aqui Deixa eu ver até Como que tá o HUD Eu vou colocar Pra cá Porque Agora que eu percebi Que eu tô ocultando Informação lá em cima Oh Doeu foi Pegar a munição Aqui Eu tô esquecendo Do botão De esquiva Que não tem Opa 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 Caraca Velho Sentimentos, tu nada vai acontecer. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Provavelmente um mais 80. Agora já era. Não importa. Hoje será a última vez. Já era. Seleciona para... Seguro para selecionar uma arma. Quer acabar a minha munição? Acabou. Então... Vamos aqui de... Foi uma bombinha de misericórdia. Animal. É assim. Vamos para uma dimensão onde quem sempre vence sou eu. Aí vocês vão ver o que é bom. Opa! As dimensões estão enfraquecendo muito. Ah, mano. Os caras são muito bons. Isso é muito ruim. Certamente não é bom. Maravilha! Se ele pegasse um mascote desse estaria bom. Muito bom, né? Opa! Desvia aí. Dá para controlar, cara. Muito bom, velho. Saia da minha nova criatura nojenta! Muito bom velho Deixa eu me dar essa HUD de lugar aqui Vou colocar ela mais ou menos aqui Dublagem é tudo de bom né velho Ratchet, o dimensionador Nossa Caraca Explosão Type Dragon Ball Ratchet Minha nossa Meu braço E... Não O dimensionador O que foi que eu fiz? O que você fez? Quem é você? Alguém com várias perguntas Vamos dar uma volta Espere Só mudou É... Agora conseguiu uma amiguinha Muito boa a animação Mas eu acho que não é ele não Deve ser outro cara Deve ser um nefário dessa dimensão Porque o cara tem três Negócios aqui no peito Ele só tem um Agora que vai começar Então Cara, super produção Agora se não me engano Ele foi pra dimensão dela, é isso? Vou jogar com ela Não, é isso mesmo Lombax é a espécie dele, né? Caraca Todo lugar que eu coloco O negócio aqui Ele tampa alguma coisa Eu mudo a minha A minha face cam aqui Agora não tá Nada Beleza Antes de eu continuar O vídeo não fica longo também Já temos aí quase 40 minutos de vídeo Queria saber o que vocês acharam aí Do jogo O jogo realmente me surpreendeu bastante É tudo aquilo que prometeu Né, cyberpunk, né? É CD Projekt Red O jogo tá sensacional A Insomania que mais uma vez Mandou muito, mas muito bem no jogo O jogo tá divertido O som tá sensacional Principalmente o som 3D O feedback tátil Né, que é a vibração Cara, você sente vibração de tudo Os gatilhos sensacionais Realmente o jogo Tá, ó Filé Filé, filé, filé Então, player Me diga aqui o que vocês acharam Da gameplay aí Se vocês querem que eu faça uma série do jogo Eu não Vou deixar isso até pra vocês decidirem Porque como, né Demorei um pouco pra receber o jogo Muita gente pode ter visto Já a série em outros canais aí Que não é nenhum problema também Mas se vocês acharem que eu tenho que trazer uma série aqui Coloquem nos comentários aí E se você curtiu o jogo Também comente Né, não esqueça de se inscrever no canal Dê aquela curtida marota aí Pra ajudar a gente E eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Valeu e fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti